O que você tá fingindo aqui desde sempre? Mano, a parada nas ideias chega em um tempo Porque eu sou lobo e me chame um ouve Mas porque você vem batalhar Se vestindo de jogador de conf Então eu não te vi Qual é a sua situação? É porque mano, você tá no posto Agora entendo as ideias Você sempre vai focar no 18 Vinha é bonito, ele é camarada Ainda no golfe, acerta as tacadas Tranquilo, essa é a visão Sou visionário, de roupinha de golfe O talento milionário Veja como que eu falo isso Igual Tiger Roots Você sabe mano que teu rap não é roots Nem reggae, nem bamba, nem samba, nem free Eu acho que te falta uma cultura de MC Nada bem, irmão, rime igual o Gucci Você é type root, desculpa Eu sou tipo um rap rude Então essa é a diferença entre nós Pra você ver que eu rimando Você não pode calar minha voz Você não é rap rude Você só é alto elevado na sua atitude Então na verdade você é um rapper rude Veja como que eu mostro você se ilude Quando você tá na TV eu já ligo nude Nada bem, logo eu te cumpro Se eu sou rap rude elevado Eu sou rap rude ao cubo Essa é a diferença Então você nunca te pega Vai vendo como é que eu tenho conhecimento até as pegas Rap rude ao cubo Só que você é vacilão Nunca vai ter a humildade Tipo do vulgo feijão Um cara que é mó cravo Tipo o pregador Hoje o céu pra você vai fechar não tá azul Eu sou antiga geração e nova Então tem dó Porque eu tô tipo Do feijão até o feijó Então Você não tem que entender o que eu falo Assimila Porque desse jeito, sabe, você não brilha Você não tá nem pra feijão E não tá nem pra feijó Eu que sou tipo o Frankenstein com BMO Tipo uma geração De leque novato Que te bota na sacola Você tá no anonimato Aí tu melhor Melhor, mano Melhor, mano Aí, não tá terminando Não, não tem a cara Gostado, gostado Imagina esse menino Se só pra brincar eu brinco Quando eu pego o babulho E faço sério, meu mano Eu racho e trinco Eu faço como um cara que tem a destreza Olha como o rap também é uma sutileza Me dá mais uma semana de treininho E eu te esmago até aprendo com braile Se você quiser pra falar é como um signo No rap eu sou verdadeiro e ainda sou digno Para que essa não é minha culpa Uma semana você já teve Mano, é o agora, mano, né, desculpa Então peca a cúpula Mano, vai acumular E desse jeito, você sabe, mano, não vai copular Eu acho que é tipo o coração com cola Só que você vê que na tua frente o caos decola Você decola E na verdade, mano, é tanta mensagem Como se fosse uma escola E você tá me pedindo cola Uma semana eu já tive e tô rimando Você tá há cinco anos, até hoje eu tô esperando Então tenha paciência com a minha relevância Já que no cristal eu mostro que tenho ânsia Quantas vezes você me enfrentou Quantas vezes a gente se enfrentou E você me derrotou Talvez essa seja a segunda Então você tem que entender Você se perdeu nas suas bermudas Isso é verdade tudo que você falou Talvez é a segunda, a primeira você não ganhou Então é 100% olhando a tradição E a segunda também vai, sinal que tu é vacilão Só que não Você tá me alterado, meu chegado Então vamos ver qual vai ser o resultado Porque você tá achando que ganha Aê, pá, né? É um questionamento importante para a pessoa Muito obrigado Sempre trazendo relevantes opiniões Nossa, o coach predilência Tá massa, tá massa Aí, ó Você falou VJJ e eu de análise sintática Você não pode ser dele Pois é um MC sem tática Então, você não ganha campeonato Vai vendo, irmão Só que se eu já fiz, eu sou um campeonato Então, vê como é que eu cheguei no jogo Irmão, você vê como é que eu já meto fogo Não se afoba Porque essa eu leio o que o Cláudio arroga Mano, nessas ideias que você manda se afoga Minha forma até de sintática Disse de sintática Parece que talvez essa teoria Não tem prática Minha rima é didática E não estética Sua ideia é muito fraca Pois não é eclética É 7K, 7K Então já pode pá Que teu rap não ia avançar Nem com Ford Ka Olha como que eu faço um rap Pra conectar Se você não sabe Não consegue compactar Para nem compactar Não é 7K Na verdade, você perdeu sua fé Porque você não foi se dedicar Irmão, não sei se é de lá ou se é de cá Mas você vai ver que eu tô pisando Igual um Ford Ka Você tá pisando igual um Ford Ka Usou minha gramática Parece que eu te entrego minha temática Se você não consegue essa parada Você deve ser uma oração subordinada E não coordenada Não, eu acho que não sou subordinado Você tem que entender como é isso meu chegado E olha só você não surpreende Já que evangélico eu sei que de oração você entende De oração eu entendo que oração desse vai Porque infelizmente nessa hora você cai Canelada de Muay Thai Então respeita o pai Que o talento que ele tem Você não pega com wi-fi Porque é tipo um Power Ranger Você tá arquitetando Pelo vista a hora é de mofar Você tá vegetando E aí Então irmão você entende a minha ideia Vai vendo que você apanha com um sem plateia É só ponto de visão porque eu não tô vegetando Minha ideia é um disco ela eu tô rejetando Se você tá injetando o sinal de que tá gostando O talento é notório por isso esse é o bando Fechou Uns se matam pelo kit da B Outros morreram no tiro da B Naturalmente gera o meu hip-hop Drake, Feet, Jay-Z, Pau de K Batalha do Museu moldou as plantes Domingo à tarde sempre tô lá Primeira batalha tentei a sorte Levei uma beia do mestre Deja